Esse espaço que a gente está aqui próximo na feira, por conta desse descarte do lixo, às vezes dá um mau cheiro, um odor desagradável e esse trânsito com muitos veículos, ônibus, caminhões e às vezes a gente sente um ambiente mais pesado. Em alguns momentos eu tenho sofrido sinusite e às vezes posso piorar, tiver muito tempo nesse ambiente. Mas você não sabe constatar se surgiu aqui mesmo, no bairro? Não, não posso afirmar que foi causado aqui, mas pode desencadear uma crise, ficar muito tempo nesse ambiente. Posso ficar um pouco mais, sentir como se estivesse resfriado, né? Laris escorrer, os olhos coçar.